Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Como vocês estão? Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai fazer a noite das irmãs aqui em casa. Já compartilhei com vocês outras vezes que a gente fez isso, né? E hoje eu vou compartilhar de novo. Estamos aqui em casa. A gente veio de São José hoje. E aí eu fui ver, gente, e não tem nada aqui em casa. Quer dizer, não tem quase nada. Não vou falar que não tem nada. Não tem pão essas coisas. Desculpa, foi comprar uma pizza. A gente almoçou certinho de manhã, a hora que a gente chegou. Aí eu fiz um lanchinho da tarde e dei agora de noite. Resolvi pedir uma pizza bem baratinha, mesmo a que tem aqui no bairro. Pequenininha, só pra mim e pra minha irmã. E aí eu resolvi gravar pra vocês esse vlog aí. E, gente, deixa eu compartilhar com vocês. Vocês lembram no penúltimo vlog? Não lembro. Enfim, um dos últimos vlogs que eu compartilhei com vocês. É que a cozinha ficou pronta. E eu comprei aquele negócio lá. Era aromatizador. Eu paguei nove e pouquinho. E, gente, é muito bom. Eu não achei... Sinceramente, eu comprei achando que não ia cheirar tanto assim. Mas o negócio, ele cheira muito, gente. Eu cheguei em casa assim e... Uau! Fiquei uns dois, três dias lá na minha mãe, né? E, gente, é muito gostoso. Esse aromatizador. Sério. Ficou com o cheirinho pela casa inteira, quase. Esse aqui que eu comprei, ó. Da Amore o nome. Dessa marca aqui. E é muito cheiroso, gente. Sério. Fiquei cheirando a casa inteira. Muito bom. Enfim. Hoje é quinta-feira. Tô perdida aqui. Que dia que é? Hoje é quinta-feira. Hoje o dia foi muito produtivo. Fui pagar umas contas lá. Eu tô vendo gente tendo conta que tinha pra pagar a misericórdia. Paguei a conta de água, de luz, de telefone e o sindicato. E aí, cheguei. A gente almoçou. E eu fui fazer os trabalhos do projeto. Que eu vou lançar no dia do meu aniversário, né? Que eu só tô falando pra vocês esse projeto. Porque eu não vejo a hora de compartilhar com vocês. Mas aí eu e a minha irmã passamos a tarde. Nesse projeto aí. E aí agora de tarde. Fui gravar mais um vídeo. E aí agora à noite. Agora já são oito e pouco. Quase nove horas da noite. Tirei a maquiagem aqui. Passei um lencinho umedecido. E agora eu vou tomar um banho. Enquanto a pizza não chega. Gente, eu recebi um comentário. Falando que a gente comeu muita pizza. E gente, eu vou falar pra vocês. Sim, a gente comeu muita pizza. Gente, isso é uma coisa que eu amo. A minha comida favorita é pizza. E aí... O que que eu ia falar? Ah, hoje eu fui esquentar a comida. E aí não ligava, não ligava. Falei, meu Deus. Mas será que esse gás já acabou? Tinha acabado o gás, gente. Eu comprei o gás assim com a dor no meu coração. Vocês não têm noção. Com dor no coração mesmo. Mas uma pizza eu não tenho dó de gastar, gente. Com pizza. Coisa que eu gosto. Não tenho dó. Por falar em pizza. Send me pizza, gente. Olha, a gente tem até camiseta do nosso amor por pizza. Tem uma outra que tem um simbolozinho da pizza, assim. Que ela é branca com o símbolo da pizza. Dá um oi, Giovana. Oi, gente. Tudo bem? Como que foi o seu ano novo? Foi muito bom. Feliz ano novo pra você. Deseja feliz ano novo. Feliz ano novo, meus amores. E minha arvorezinha de Natal tá aqui, ó. Passei ela pra cá, porque a gente fez os trabalhos lá no estúdio. Aí eu passei ela pra cá. Minha mãe disse que é bom tirar a árvore de Natal, seus desenfeitos de Natal. Depois do dia 6 de janeiro, né? Nem sabia. Ih, gente. Eu tô muito ansiosa pro meu aniversário. Meu Deus do céu. Cada dia que passa tá mais perto. É dia 13. Como eu compartilhei com vocês, é a data, assim, que eu mais espero durante todo o ano, assim. A minha data favorita é o aniversário. Enfim, gente. Começando mais um vlog aí no canal. Eu espero muito que vocês gostem. Agora eu vou tomar um banho. E aí depois eu continuo gravando pra vocês, tá bom? Eu vou gravar um pouquinho de hoje e um pouquinho de amanhã também. Tá bom? Então não esquece de clicar em gostei. Se inscreve aqui no canal. Comenta aqui embaixo. Compartilha o canal com amiga, com amigo. E não se preocupem que em breve eu vou fazer o tour aqui pela minha cozinha, tá? Que eu falei que ia fazer e já estão me lembrando. Não se preocupem que eu vou fazer. Beleza? E é isso. Se você é novinho aí, não se esquece de fazer o que eu falei aí. De se inscrever. Clica no gostei. E é nóis. Bora começar mais um ano aí, né, gente? Do ano de 2020. Que se Deus quiser, será maravilhoso pra todos nós. É isso. Bora lá. Come on, come on, come on, come on. Gente, a minha irmã, ela tem uma coragem que dá até ânimo. Ela passou o dia inteiro quase. Não. 70% do tempo deitada. E os outros 30% me ajudando. E agora eu tô falando pra ela arrumar aqui. Pra hora que a pizza chegar, a gente assistir um filme, comer. Mas não. Pensou nem pra isso. Levanta. Gente, olha que garrafa linda que eu comprei, gente. Eu compartilhei lá no meu Instagram, tá? Pra quem não me segue na Souza, segue lá. Gente, eu tava doida atrás de uma garrafa. Porém, as que eu tava achando eram muito caras. E eu não tinha gostado muito do modelo. Aí eu achei essa daqui no Condor. Paguei R$24,90 nela. Eu achei muito linda. Sério. Linda, linda. Eu já coloquei aqui. Coloquei o meu potinho. Esse aqui de bolacha, que já tá acabando as bolachas. Esse aqui foi R$9,90. O potinho eu comprei no Jacomar, tá? Eu achei lindo, gente. Olha. Desse aqui eu acho que eu vou tirar mais pra frente também. Mas tá assim, ó. O meu buffet. Olha que... Ops. Olha que lindo. Ai. 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 Giovana tá ali escolhendo o filme. Eu vou tomar banho e a hora que eu voltar, deixa eu organizar daqui. Tomei meu banho e minha irmã disse que escolheu o filme ali. Como que é o nome? História de um casamento. História de um casamento. Enfim. Fiz o pedido lá da pizza. Eles falaram que em média de 30 a 45 minutos. Não? É. De 30 a 45 minutos. E gente, vocês lembram do rolo que eu compartilhei com vocês? Que teve do dia da pizza? Acho que eu compartilhei com vocês, né? No vlog. O dia que tava eu, minha avó e minha madrinha, meus pais, meus tios. E a gente resolveu pedir uma pizza. A gente foi lá na casa do meu tio. E gente, demorou duas horas pra entregar. E aí, a minha tia foi lá na pizzaria, que era meio perto da casa dela. E aí, na verdade, antes disso eles ligaram. E eles falaram que ainda não tinha previsão de entrega. Porque tinha uma pizza na frente. E aí, demorou, demorou, demorou. Ela foi lá. Aí depois meu tio foi atrás e fez um barraco lá. Meu Deus do céu. Era mais de meia-noite que a gente foi comer essa pizza. A gente tinha pedido nove horas. Enfim, me contem aqui embaixo se vocês já passaram algum perrengue, assim. Por conta de pizza, alguma coisa que vocês pediram. E demorou. Mas o pior, gente, não foi a demora. O pior foi o atendimento. Meu tio chegou falando lá que eles fizeram o pior atendimento, assim, sabe? Foram mó ignorantes. Eu acho isso horrível, gente. Mas, gente, por que que não avisa? Ah, quando você tem previsão, você vai demorar. Agora a pessoa não avisa e ainda é ignorante, né? Assim não dá, né? Mas me contem aí qual o maior perrengue que vocês passaram, assim, pedindo coisas, sabe? Enfim. Minha irmã descolou ali na Netflix. Bota aí, Gi. Mas você não vai esperar chegar? Eu vou esperar. Vai esperar chegar a pizza? Sim. Que horas é? Eu não lembro que horas que eu pedi. Nove e tosso. Hum. Acho que vai demorar um pouquinho ainda. Meu celular tá carregando. Se não dá pra gente jogar um pouco, né? A gente nunca mais jogou. Nunca mais. Gente, esses dias todos lá em São José eu tava fazendo um calor. Que vocês não tem noção. Eu tava me dando agonia. Porque eu não conseguia dormir nem com o edredom, nem com... Sabe aquele lá dos negócios fininhos? Não tava conseguindo dormir. Conta aí, Gi, essa noite aí o que você passou. Gente, essa noite eu passei... Nossa, eu fiquei muito... Como eu posso dizer? Agoniada. Por causa que tava um calor. Bem calor. Daí então, é... Onde a gente mora tem um monte de mosquito, um monte de bicho, sabe? Inseto. É por conta, gente, que lá é bem do lado da mata. Eu amo lá por conta disso. Tem que até ter um lado bom e outro lado ruim. É porque ela é bem no meio da mata, assim. Só que daí então, tem muito pernelongo. Ih, tava muito calor, então eu dormi sem coberta. Os bicho vai lá, me mordeu inteira, no corpo inteiro. Nossa, eu não tava aguentando. Tava acordado, não tava conseguindo dormir. Aí ela ligou o ventilador. Eu vi ela ligando a hora que você ligou, eu vi. Ela ligou o ventilador pra dormir. Enfim, gente. Vou esperar a Pita chegar. A hora que a Pita chegar, eu mostro pra vocês. Vocês sabem o que eu vou mostrar, né? Enfim. Aí a hora que chegar, eu mostro pra vocês, tá bom? E é isso. Tô até daqui a pouco. Nami, nami, nami. Olha aqui. Gente, esses dias a gente tava lá em São José. Tem como eu falar rapidinho? A gente tava assistindo lá Jovem Titãs, gente. Tem um episódio muito engraçado. Sabe o nome? É o nome? É o nome? É o nome? Gostela, é camarão? Gente, é muito engraçado esse episódio. Jovem Titãs, assistam lá. E olha, bora comer, gente. Tá muito linda. Uau. Bota aí, Jivem. E riba pra gente comer. E, em, 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 em. Vamos lá, vamos lá. Tá bom aí? Esse aqui, gente, foi R$38,00 Essa grandinha A gente pediu de lombo Não, canadense Mas é basicamente a lombo, né? Com catupiry e de quatro queijos Estamos assistindo Jovens Titãs Passou a parte engraçada lá, gente O episódio é comum, mesmo? Camarões e costela Costela e camarão Costela e camarão Pra ganhar seu coração A gente começou a assistir aquele filme Casamento História de casamento A gente não terminou, não gostei muito não Mas tô falando pra ela A hora que acabar esse episódio, colocar aquele de novo Pra gente ver o que vai acontecer, né? Gente, a bateria tá acabando Beijo até amanhã Desligou Bom dia Bom dia, gente Continuando o vlog Ontem a minha bateria acabou Mas enfim A gente só comeu a pizza Eu assisti um pouquinho e já dormi Agora são mais ou menos Umas nove e meia da manhã Já acordei Faz tempinho Acordei, eram sete e meia, oito horas E agora Eu vou colocar uma aguinha aqui pra ferver Pra eu fazer um café, gente Uma coisa que eu viciei esses dias Lá na casa da minha mãe É café com leite Então eu vou fazer aqui um café E estrear a minha garrafa nova, né, gente? Que eu não sou obrigada Vamos estrear aqui a minha garrafinha Ai, que linda E vou aproveitar e repor aqui A bolacha do meu potinho Enfim Agora eu tava gravando uns stories Lá pro Instagram Mostrando os detalhes aqui da minha cozinha Que eu só tinha compartilhado aqui No canal Ah, gente! Deixa eu mostrar pra vocês O que a minha madrinha Trouxe lá de Minas Pra mim Ai, gente! Isso aqui é um moedor de alho É moedor que fala? Não sei se é moedor Mas é um negócio de bater alho, sabe? Ela trouxe lá de Minas Gerais Pra mim E olha só Que lindo Gente, eu não A minha mãe tem um desse Mas aí eu não tinha E eu pedi pra ela trazer pra mim E ela trouxe o moedor de alho Enfim Bora fazer um cafezinho aqui Né? Um café da manhã Se Deus quiser Na verdade, gente Não tem pão É... Eu tinha que comprar Porém eu tô com 10 reais Apenas na minha carteira Se eu usar meus 10 reais Eu vou ficar literalmente sem nada Então eu vou virar aqui com O que tem Tem tapioca Tem bolacha Tem o resto de pizza Que a minha irmã já pegou ali E já foi deitar de novo Então É isso Vamos fazer aqui o nosso café da manhã Se Deus quiser Olha só quem levantou Bom dia, Giovana Bom dia Tudo bem? Tudo bem Ela é muito fit O que você tá comendo de café da manhã? O resto da pizza de ontem Eu não julgo Porque eu vou comer um pedacinho também Gente, coloquei ali Ó Água pra ferver Porém a gente lembrou Minha irmã lembrou Que tem que Passar água quente primeiro Na garrafa Então eu coloquei água quente aqui Aí fala que é bom deixar 2 minutos Aí você descarta a água E aí você Coloca o café E quando você for fazer Coisa fria Porque essa garrafa dá pra deixar Tanto coisa fria Tanto coisa quente Aí você passa uma água gelada antes E depois você coloca Água pra você armazenar Foi isso que eu entendi No papelzinho que tava lá dentro Da garrafa manual, tá bom? Então tô deixando ali Água ferver Água que a gente tá aqui dentro Aí depois ferver Eu descarto essa aqui Aí já peguei aqui O pó de café e o açúcar E gente A minha avó Provavelmente Vai vir aqui domingo E eu acho que ela vai ficar Meio que a semana aqui comigo Ela é a minha madrinha E aí eu tenho que ir no mercado Comprar alguma coisa Porque acabou o pão Acabou a bolacha O açúcar Eu tô vendo que tá acabando E elas são tipo Viciadonas em café E eu acho que eu tenho que ir lá No mercado Comprar alguma coisinha Não sei se eu vou amanhã Enfim Porque hoje é sexta É esse dia que eu tô gravando pra vocês E Eu tô pensando em comprar umas coisinhas Pra deixar aqui Pra eu receber minhas visitas Eu tô gravando Terminei de tomar o café da manhã, eu comi um pedaço da pizza lá, gente, não sou fitness, tá? Era pra não desperdiçar ali a pizza, tadinho. Mas aí eu comi um pedaço da pizza e tomei o café com leite. Minha irmã tá ali, ó, ela vai começar a editar o vídeo que eu gravei ontem. E, gente, agora eu vou sentar aqui, ó, com os meus papéis, com o meu planner e tudo mais. Já dando uma brecha aí, né, gente? Deixa eu divulgar meu plannerzinho aqui. Quem não conhece, eu tenho um planner à venda, tá? Se você gosta de se organizar financeiramente e tal. Não só financeiramente, gente, esse planner é muito completo, olha só a grossura dele. Ele tem de tudo, 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 tudo que você quiser pra você se organizar tem nesse planner. E agora eu vou fazer alguns planejamentos, algumas coisas assim pra janeiro. Eu tô pensando em fazer esse vídeo mensalmente, esse vídeo não. Também, né, eu dei uma ideia aí. O que vocês acham de eu tentar trazer mensalmente um vídeo assim de metas, de planejamento? Se vocês quiserem, me contem. Mas agora eu vou fazer o planejamento aqui pra janeiro, se Deus quiser. E é isso, bora lá, depois eu volto. Continuo gravando pra vocês esse vlog aí, tá bom? Agora é 10h30 da manhã e já tem um pouco de almoço pronto. Acho que eu só vou fritar uma carne e fazer a salada, né, que já tem salada ali. E é isso, depois eu volto. Meu irmão vai estar lá trabalhando, eu vou estar aqui trabalhando. Então daqui a pouco eu volto. Nossa, gostei da iluminação aqui, gente, olha. Gente, vocês viram como dá uma mudadinha, o branquinho, ó. Não tá 100% branco ainda. Como eu disse, a gente vai passar uma segunda mão ainda de tinta. Mais pra frente. Mas eu estou apaixonada, gente. Pela minha casinha, vocês viram a minha cozinha? Sim, ainda estou de roupão. Vou continuar de roupão até daqui a pouco, porque eu vou fazer meu spa day. Gente, vou escatar a comida aqui agora. Vou fazer um ranking pra nós, que já é meio dia e meio. A gente tomou café um pouquinho tarde e agora que tá batendo a fome. Tem arroz e feijão pronto e um restinho de carne. Porém, eu acho que eu vou fritar uma carne que eu comprei, gente. Esses dias eu comprei um pouquinho de carne e deu 40 reais. Eu quase chorei. Gente, eu mostrei pra vocês o que eu ganhei mais. Eu mostrei pra vocês que eu ganhei aquele amassador de alho, né. E a minha madrinha, ela trouxe pra mim, ó, doce de leite de Minas. Que eu nem abri ainda, mas eu adoro isso aqui com pão, enfim. É maravilhoso. E também, eu não sei se vocês conhecem, é Brovidade ou Brevidade. Acho que é Brevidade que se chama, gente. Que é como se fosse um bolo de rapadura. Elas me deram esses presentinhos e eu fiquei muito feliz. Trouxeram as lembrancinhas lá de Minas, né. Enfim, gente. Ixi, vou ter que fazer mais arroz. Só tem um pouquinho de arroz. Olha. E aqui tem um pouquinho só de carne, então eu tenho que fazer um pouquinho de comida, né. Bora lá. Enquanto isso, ó, minha irmã. Do mesmo jeitinho da última vez que eu compartilhei. Já terminei de fazer o almoço, já almoçamos, já acabei esquecendo de mostrar pra vocês. Mas eu fritei carne, aí fiz arroz e aqui é o feijão. Tinha um restinho de carne aqui, cozida, aí eu misturei com feijão. E aí minha irmã lavou a loucinha ali agora. Agora eu vou lavar esses daqui que eu esvaziei agora, né. Acabei não comendo tudo, vou guardar esse aqui pra eu comer mais tarde. Coloquei muito, minha barriga tava cheia. Enfim, glória a Deus, terminamos de comer. E agora eu vou esperar a comida abaixar um pouquinho. Ó, já vai comer meu doce, gente. Minha avó trouxe meu doce pra mim, especialmente para a minha pessoa. Enfim, daí agora eu vou terminar de organizar aqui, esperar a comida abaixar um pouquinho e tomar um banho e começar a me espadir. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí de passar esse dia e a noite de ontem com a gente, né. Se vocês tiverem gostado, não esquece de clicar no gostei, se inscreve aqui no canal, comenta aqui embaixo. Alguma coisa aí. E é isso. Um beijo, manda beijo, Ivana. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Mas eu fico com a dente até suja. Vai. Até o próximo vídeo, gente. Vamos ver se é bom. Hum, bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.